E a gente volta a falar do que eu disse antes do intervalo sobre a prisão que a Polícia Civil fez em flagrante de um homem que furtava energia elétrica de um poste e simplesmente ele vendia essa energia para moradores de 120 casas em Senador Canedo. Tem base. A delegada Carla Fernandes Guimarães está conosco aqui para a gente bater um papo com ela sobre... Eu nem chamo isso de gato, viu, doutor? Isso aí é um leão inteiro, porque o cara furtar esse tanto de energia... Como é que a polícia descobriu isso, doutora? Boa noite. Boa noite. Na verdade, compareceu na delegacia uma vítima informando que há muitos anos eles não têm energia legalizada e que o local tem várias pessoas que fazem esse tipo de serviço, ou seja, fornece indevidamente, cobrando para as pessoas quando dá algum problema na rede clandestina e essa pessoa não estava mais aguentando ter que pagar os consertos. Por ser clandestino, direto tem problemas. E essa pessoa havia cobrado outro valor para religar, a vítima compareceu à delegacia, nós chamamos juntamente com a Equatorial e com a Polícia Técnica Científica, após todo um trabalho investigativo dos policiais, comprovando que é um local que é um setor que não foi legalizado, que tem mais de 250 casas habitadas e que já tem o fornecimento de água resolvido pela Prefeitura, porém a parte da concessão da energia, por ser um loteamento não aprovado, ainda não foi feito o fornecimento e essas pessoas estão em grave risco de vida, porque a maioria dos postes são inclusive de aço e de ferro e hoje nós já conseguimos ouvir mais oito pessoas daquele setor e estamos também identificando outras pessoas que fazem parte dessa organização, qual seja, não só a subtração, mas a cobrança para essa ligação clandestina de uma quantidade muito alta de casas e que inclusive tem casas locais que tem 4 ou 5 ar-condicionados, ou seja, é uma região que tem boa parte de pessoas em estado de vulnerabilidade e muitas pessoas se aproveitando do local por ter a energia gratuita. Agora, delegada, a gente está falando da prisão em flagrante desse homem que furtava essa energia e essas pessoas, essas 120 casas, 120 pessoas que compraram essa energia, tendo a certeza que se tratava de uma energia que não era uma energia legalizada, elas podem também ser responsabilizadas, doutora? Na verdade, como todas as pessoas que eu estou ouvindo, todos eles são pessoas que estão indevidamente subtraindo realmente a energia. O COC, nós também temos que ter um olhar que é um local em que o loteamento foi feito de uma maneira inadequada há mais de 20 anos, já existe uma demanda judicial e nós não estamos aqui para querer prejudicar e muito menos sair prendendo todas as pessoas do setor. Nós precisamos que essas pessoas tenham o esclarecimento de que o que estão fazendo é crime, sim, mas que também tanto o poder municipal e a própria equatorial, hoje eles já começaram a fazer essa negociação, eles aliem para que esse fornecimento adequado ocorra da maneira mais rápida possível, até porque eles já religaram indevidamente essa luz novamente e colocando em risco várias pessoas. Então, no caso, nós verificamos que existe uma cultura de achar que pode ter acesso a essa energia de forma indevida, porque não há o fornecimento correto, porém, existe lá ainda mais um perigo de morte eminente e de uma grande tragédia. Então, a Polícia Civil continua fazendo todos os esforços para tentar individualizar quem são essas pessoas que utilizam de instrumentos para fazer essa ligação e também a oitiva de várias pessoas. Não temos a intenção de indiciar todas as pessoas que usam essa energia, mas, principalmente, individualizar quem se aproveita dessas pessoas e vende um serviço que ele não tem direito de vender. Ok. Doutora, muito obrigado. Parabéns à senhora e toda a equipe da senhora também pelo trabalho aí em Senador Canedo. E a gente aguarda que tudo seja regularizado o mais rápido possível. Com certeza. Olha, e em nota, a Equatorial Goiás informou que está trabalhando para fazer ali uma parceria com as autoridades policiais e realizando ações de combate a furto de energia como esse que a gente viu aí. Até o momento foram realizadas mais de 150 operações que resultaram em cerca de 100 prisões só nessas histórias de furto de energia. Em 2023, somente em Goiânia e também na região metropolitana, foram inspecionadas 44 mil unidades consumidoras. Dessas, 23 mil apresentaram alguma irregularidade na medição, ou seja, apresentaram que estava tendo aí furto de energia. Isso não é um gato, não. Isso é um leão.